Quero os meus presentes! Quero os meus presentes agora! Estão vindo, querido! Quero os meus presentes! Não poderemos segurá-lo por muito tempo. Apenas mais alguns minutos. Essas coisas não se montam sozinhas. Ou montam. Por mais um dólar, a loja teria montado. Um dólar? Esqueça! Eu sou uma diversa adiante! Me dá presente! Tem alguma ideia? Ah, bom, bom. Eu tenho um negócio que eu fiz na minha aula de arte, mas eu não sei se ele vai gostar daqui. Vai pegar! Vai pegar! Tá bom, eu vou pegar! Meu amor, vamos jogar um jogo! Tem algum jogo que queira jogar? Vamos brincar! Se jogar, sinuca! Ah, que ótimo! E cadê a mesa? Esse aqui é o sinuca! Pega ele! Ah, isso vai ser muito divertido! Ai! Ai, ai, ai! Minha cauda! Que menino cheio! Ai, minha cauda! Eu vou... E o Chaclene! Ô, aniversariante! O socorro tá chegando! Tá aqui, ó. Uma coisinha que eu fiz na aula de arte. É pra lá, é meu! É meu, me dá! Ah! Dá pra minha mão! Ah! Ah! É meu! Ah! 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 O verniz que eu passei era vagabundo mesmo! Eu sei! Eu não tô feliz! Não tô feliz! Não tô feliz! Não tô feliz! Tchau, tchau.